Olá, paz seja convosco, eu sou a pastora Raquel Eu sou a pastora Rebeca, nós somos pastoras da primeira igreja do Evangelho Quadrangular aqui na cidade de Olímpia e queremos saudar a todos vocês que estão participando da Semana do Evangelho deste ano de 2015 Aproveitem o máximo, abram o coração, adorem o Senhor Sejam abençoados em nome de Jesus Amém